A CIDADE NO BRASIL Vamos para a festa, cantar e gritar Vamos fazer festa, peitar e amortar Expulsos do bar, todos postos a andar Expulsos do bar, mas já veremos de voltar Expulsos do bar, todos postos a andar Expulsos do bar, mas já veremos de voltar Entupimos a privada, mijamos no montão O patrão contente a agitação Chama a polícia para nos porandar Vamos usar a fuga, mas já veremos de voltar Expulsos do bar, todos postos a andar Expulsos do bar, mas já veremos de voltar Expulsos do bar, todos postos a andar Expulsos do bar, mas já veremos de voltar Expulsos do bar, todos postos a andar Expulsos do bar, mas já veremos de voltar Expulsos do bar, todos postos a andar Expulsos do bar, todos postos a andar Expulsos do bar Expulsos do bar, todos postos a andar Responsos ao bar, todo postos a andar Apulsos do bar, até a fer basis Expulsos do bar, até a fer basis Obrigado.